roda de deserto roda de deserto, essa aqui foi vendida por 800 reais 40 reais, essas menores aqui 75 essa aqui também é? é, essa aqui tá 85 as que estão com flor, 85 olha aqui, é amarela olha que linda essa aqui vai abri-la ela é gold fix, por isso que ela é muito cara também foi 800 reais aqui o adubo pra florir ela tem que começar a florir pra colocar o adubo nela é, esperar crescer mais porque senão ela vai dar florzinha, ela é pequenininha ainda vai estar dando flor aí a flor fica muito pequena é 60 reais, então vem lá e amarela na feira do canaã, que acontece aos domingos ó não é é